Boa noite a todos. Desde já quero agradecer a presença de todos os amigos, nossos agradecimentos para podermos compartilhar esses momentos, enfim, que Amicos Encontros de Cultura busca sempre patrocinar, já que é formado por um grupo de amigos que se encontra semanalmente para trocar ideias e promover a saudável discussão. Então, queremos mostrar resiliência frente a essa pandemia, razão pela qual mantemos nos encontrando semanalmente, agora de forma virtual. Periodicamente, convidamos um palestrante para expor suas ideias, experiências, opiniões, ideias e experiências. Essas palestras estão se constituídas em um acervo que estão disponíveis a qualquer pessoa. E o acesso a essas palestras pode ser dado, pode ser feito, entrando nas plataformas do Facebook e do YouTube e pesquisando em Amicos Encontros de Cultura. Hoje, o nosso convidado é o nosso amigo engenheiro Mário Rogério Golberg Soares. Ele vai falar sobre gerenciar lixo como resíduo sólido, o desafio que você impõe. Esse seria o nome sugerido, o título sugerido da sua palestra. Vou apresentar muito, resumidamente, o currículo do Rogério, porque, na verdade, todos nós bem o conhecemos. Mas ele é engenheiro químico, formado pela PUC, aqui do Estado, e também administrador de empresas, formado pela URGS. Especialista em Planejamento e Administração de Recursos Ambientais pela Universidade Federal da Bahia, a famosa UFBA. Especialista em Tratamento, Inimização e Destinação Final de Resíduos, Sólidos Industriais Perigosos, pelo CDG da Alemanha. Foi gerente operacional do sistema, que é o CICECOR, Sistema Centralizado de Resíduos Sólidos do Polo Petroquímico. Especialista em saneamento básico pela Unicinus. Consultor sênior da empresa ERM do Brasil. Professor universitário de pós-graduação, tanto da PUC quanto da Unicinus. E técnico aposentado da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Rezler. Famosa FEPAM. E é atual sócio da empresa Econóbel de Constituição Ambiental. Então, resumidamente, este é o breve currículo do Mário Rogério. Enfim, como avisos, antes de passar a palavra ao Mário, as pessoas mantêm os seus microfones desligados para não haver nenhum tipo de interferência na conversa. E, como sempre disse, para participar, e convido todos a participarem, basta, na parte do pé da tela, entrar ali com a mão, a mãozinha, mão para cima, mão levantada, ou então, através, escrever através do chat. Então, é isso. Vamos lá, sem delongas, sem perder tempo. Mário, por favor, nos brinde aí com a sua palestra. Muito obrigado, Presser. Uma boa noite a todos, todos os colegas do grupo da Amicos, todos os colegas e ex-colegas da FEPAM, amigos que estão presentes hoje, participando e prestigiando o nosso encontro de hoje. Quero dizer que essa apresentação é fruto de uma provocação feita pelo nosso presidente, da Amicos, é o Flávio Presser, de um dos encontros que nós tivemos algumas semanas atrás, em que nós falávamos da nova lei de saneamento básico, e ele dizia que, nós comentávamos muito a questão do esgoto doméstico, esgoto doméstico, ele dizia, não, mas a gente tem que ver que saneamento básico não é só esgoto, tem a questão do resíduo urbano também, e tem ainda muita coisa que fazer para efetivamente resolver o problema da gestão adequada dos resíduos urbanos. E lançou essa provocação, e eu entrei nessa conversa de provocado, e disse, então tá, então me proponho a fazer uma apresentação em que eu vou tentar elencar alguns pontos que eu entendo como sendo os gargalos, de por que ainda temos tantos problemas com os resíduos urbanos, dito que uma política nacional já foi promulgada há mais de dez anos, e a gente ainda não conseguiu atingir ainda a plenitude da gestão adequada desses resíduos. Então, eu peço licença aqui para me assessorar de um PowerPoint, que eu vou projetar aqui na tela, para que todos tenham acesso, para que eu possa, então, iniciar a apresentação. Todos estão enxergando? Sim, estamos. Tá bem. Então, assim, eu escolhi como título para essa apresentação, que vai ser rápida e procurar ser o mais objetivo possível para a gente cumprir o horário, e focada basicamente na questão do resíduo urbano. E coloquei como título já um título que, no primeiro momento, parece meio conflitante e meio difícil até de entender, como gerenciar lixo como resíduo sólido. O que é isso? Lixo, resíduo sólido, enfim. Mas, logo na sequência, agora, a gente vai entender o que eu quis dizer com isso. Qual é o nosso grande desafio, então, no gerenciamento dos resíduos urbanos? Coloquei esse parágrafo aqui para que a gente possa, então, se situar realmente no problema, no desafio. Que o nosso sistema produtivo funciona de forma linear, o que a gente produz é de forma linear, que não é sustentável, devido à grande geração e disposição final de resíduos com exploração excessiva de recursos naturais. Exploramos a matéria-prima, produzimos bens, utilizamos e depois os descartamos. A obsolescência programada gera resíduos, que, ao não receber novos usos, se acumulam em ateus sanitários e em lixões. Ou seja, todo o bem hoje que é produzido e que nós consumimos e que tão nos é útil em vários momentos, em várias situações da nossa vida, tem uma obsolescência programada. Ou seja, nós já compramos sabendo que esses produtos, no final da sua vida útil, terão que ser descartados e, até então, estarão sendo descartados como lixo e sendo colocados aí nos lixões e que hoje, então, se busca minimizar e contornar e acabar com esse problema da disposição inadequada. A política nacional de resíduos sólidos, que entrou em vigor e foi promulgada lá em 2010, apresenta dois novos conceitos em que a gente poderia dividir, basicamente, o que se entendia até então como lixo, que é o conceito de rejeito e o conceito de resíduo sólido. Então, passa a ser entendido como resíduo sólido todo aquele bem que é descartado no final da sua vida útil, que não interessa mais, que não tem mais uso, mas que, necessariamente, eu não tenho mais uso para ele, mas que, necessariamente, ele ainda tem alguma utilidade para o meio ambiente como um todo, para a sociedade, na forma de uma matéria-prima reciclável para ser utilizada na fabricação do mesmo produto ou de outros produtos pela indústria. E chamou de rejeito todos aqueles, então, bens que são descartados ou materiais descartados que eu não tenho uma tecnologia disponível ou viável economicamente para o reaproveitamento e ele precisa, então, de um destino final adequado e que, hoje, o mais utilizado no Brasil são os ateus sanitários. E aí estou falando de ateus licenciados. Os lixões, a política estabeleceu, no primeiro momento, um prazo de quatro anos, era 2014, o primeiro momento para acabar com os lixões, depois buscou um novo prazo para, mais à frente, estendeu esse prazo e, hoje, ainda tem no Brasil grandes dificuldades para o destino final desses resíduos, desses rejeitos, na forma de ateus sanitários licenciados. Nós ainda temos um grande percentual de lixões espalhados pelo país. o que não é muito o caso do Rio Grande do Sul, que a gente já está, realmente, bem mais resolvida com essa questão dos lixões. Temos um outro ateu que, de vez em quando, dá algum problema, enfim, na operação do ateu, mas aquele lixão mesmo, conceitual, de antigamente, a gente já, aqui no Rio Grande do Sul, superou esse problema. A política estabelece, ainda no artigo 30, um outro instrumento chamado de logística reversa, em que ela diz que todos esses produtos fabricados que, no final da sua vida útil, se tornam resíduos e que tem ainda um potencial de utilização, então, pelo mercado, tem algum valor comercial ou algum potencial em termos de constituintes que possam ser reutilizados. A responsabilidade pela destinação final e pelo recolhimento desses resíduos é da mesma cadeia que os fabricou e o distribuiu. estão envolvendo, então, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes. Ou seja, quem fabricou esses produtos e quem distribuiu esses produtos através da logística reversa, por isso que é uma logística reversa, vai utilizar a mesma logística de distribuição para fazer o recolhimento desses agora, então, resíduos sólidos. A política nacional, no primeiro momento, trabalhava com seis grupos desses produtos e que seria o foco inicial dessa política de logística reversa. Seriam as pilhas e baterias, as lâmpadas fluorescentes, os produtos eletroeletrônicos, os pneus, as embalagens de agrotóxicos e os óleos lubrificantes e as suas embalagens. Só que alguém fez uma avaliação mais criteriosa e verificou que desses seis grupos, alguns desses grupos já tinham legislações em vigor no Brasil específicas que, embora não chamando de logística reversa, já utilizavam esse mesmo mecanismo para que esse recolhimento fosse feito e essa destinação final fosse dada. Então, é o caso das embalagens de agrotóxicos, dos óleos lubrificantes, os óleos contaminados, os zulux, os pneus e as pilhas de baterias. Todos eles regrados, então, ou por lei federal, no caso das embalagens agrotóxicos ou, então, por resoluções do Conama. Então, há uma revisão antes da edição, da publicação em agosto da política nacional e novos grupos, então, são estruturados. E agora, então, aqueles que passam a ser privilegiados na aplicação da política de logística reversa são as lâmpadas fluorescentes, os eletroeletrônicos, as embalagens plásticas, os resíduos de óleos lubrificantes, os medicamentos vencidos ou deteriorados e as embalagens geral. Bom, a minha ideia aqui não é comentar e explicar cada uma dessas situações. Todos os grupos, bem ou mal, estão andando, alguns andando melhor, outros nem tanto, mas todos eles montados em cima dessa estrutura de logística que foi estabelecida pela política, em que cada grupo desses, através dos seus fabricantes, associação de fabricantes, propõem, através de um acordo setorial ao Ministério do Meio Ambiente, como vai proceder para exercer, então, essa obrigação de recolher esses produtos que agora são resíduos no pós-consumo. E cada grupo desses tem a liberdade de propor, através de acordo setorial, como é que pretende desenvolver esse trabalho. E eu não vou falar sobre cada um deles, é muito extenso, mas eu vou usar três exemplos deles para tentar expor as minhas ideias aqui em relação de por que ainda esses gargalos no gerenciamento adequado do resíduo urbano e desses resíduos, então, que são de origem urbana. O primeiro que eu quero me reportar são os pneus inservíveis, as carcaças inservíveis. São resíduos que não são classificados como resíduos perigosos, a normatização técnica da BMT vai classificá-los como resíduos inertes, ou seja, eles não provocam troca agressiva nenhuma ao meio ambiente, o período de degradação dessa borracha é muito extenso, superior a uma centena de anos, ou seja, se eu deixar esses pneus acumulados no meio ambiente, o impacto que eu vou ter deles sobre o solo, sobre o ambiente, é mínimo. Eu vou ter só a questão visual dessa situação desses pneus jogados em campo aberto, enfim, em áreas de aterros baldios e áreas de disposição inadequadas. Vou ter o problema de saúde pública lá, de acúmulo de água, a proliferação de mosquitos e febre, chikungunya, essas doenças todas aí, transmissíveis, mas o problema de agressão ambiental realmente eles não me provocam, imediata, então, por isso, a classificação como resíduo inérte. Mas se nós passar um gaiato lá pelo caminho e resolver colocar fogo nesses pneus, nós temos um cenário completamente diferente. Aquele resíduo que se apresentava como um resíduo inérte, que não trocava nada com o meio ambiente, agora, numa queima a céu aberto, que é uma queima a baixa temperatura, passa a emitir, então, uma fumaça preta em que hidrocarbonetos voláteis mais leves são dispersos automaticamente e imediatamente no meio ambiente, juntamente com os finos da borracha, um negro de fumo, componente da borracha, e vai formando, então, essa fumaça escura, preta, caracterizando, bem claro, uma pluma de contaminação ambiental extremamente agressiva para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Só para a gente ter uma ideia, esse material particular que é emitido e essas partículas da combustão incompleta estão na faixa de 2,5 micrometros, micrometros, o diâmetro dessas partículas. Se a gente comparar isso com o fio de cabelo, vai ver que o fio de cabelo tem, em média, de 50 a 70 micrometros, ou seja, a gente está falando de partículas de 2,5, muito, mas muitas vezes mais menores do que o diâmetro de um fio de cabelo, são partículas realmente muito pequenas e que elas facilmente vão ingressar no nosso aparelho respiratório, no organismo humano e vão nos provocar danos à saúde e também ao meio ambiente mesmo, que nós não estejamos próximos a essas emissões. Esta pluma, então, em determinado momento vai se estender, vai atingir uma população mais próxima de onde houve essa queima e uma hora quando chover esse particulado todo vai voltar novamente ao sol. E aí, o que a gente vê é que o pneu passou a ser a vedete, a queima do pneu passou a ser a vedete em tudo que é manifestação pública, ou quase todas, pelo menos. Não há protesto à manifestação pública que hoje no Brasil que não se queima em pneu, como se fosse uma prática extremamente comum que não provoque dano nenhum e isso é feito dentro das cidades, dos centros urbanos com a maior frequência em todas essas manifestações. E isso aí eu só posso reportar a um ponto, de que as pessoas realmente desconhecem o problema, porque aqui a gente não está falando de classes de protestos, manifestações de pessoas menos instruídas, não, a gente está falando até de pessoas muito instruídas, de manifestações até mesmo de universitários em que se queima pneu. Por que faz essa fumaça preta, chama atenção, a mídia vai filmar, enfim, dá destaque na notícia e impacta realmente a manifestação? Talvez seja realmente por isso, mas o desconhecimento é total quando eu executo uma queima desse tipo. Isso me faz crer que as pessoas desconhecem realmente ou são desinformadas das implicações dessa gestão inadequada desses resíduos. Isso não vale só para o pneu, eu estou usando só um pneu aqui como um exemplo para citar que este é o primeiro e grande gargalo da gestão inadequada dos resíduos sólidos e por que essas coisas ainda não evoluem na velocidade que precisariam. A desinformação, a educação ambiental, as pessoas, então, não têm conhecimento realmente do que é uma gestão adequada de resíduos e as implicações que elas podem causar na saúde humana e também no meio ambiente se forem tratadas de forma inadequada. E aí, bom, os pneus hoje já tem um órgão gestor aí que é a ReciclaNIP e só botei aqui para a gente ter uma ideia de que esse trabalho que é anterior à política nacional, vem lá de 2001, tem funcionado, está funcionando e quem quiser pode acessar aí a ReciclaNIP, o site vai ter todas as informações aonde recolher, como recolher, quem contratar e já temos hoje mais aí de 1,04 bilhão de pneus de passeio recolhidos desde o início da instalação do programa. Todo ele anterior à política nacional, ou seja, a logística reversa à política nacional destacou alguns novos grupos, mas não é nenhuma novidade, já se fazia isso fundamentado em resoluções do CONAMA e legislações leis federais. Aí, partimos para outro grupo, então, quero focar com esse exemplo dos pneus, simplesmente como um exemplo, mas para dizer que isso vale para todos os resíduos, o desconhecimento da gestão, das implicações da gestão inadequada. As lâmpadas fluorescentes já vão para um outro extremo, são lâmpadas que contêm mercúrio e que, enquanto elas não estão quebradas, elas não oferecem risco nenhum ao meio ambiente nem à saúde das pessoas. Mas, como esse vidro é muito fino e é muito fácil de quebrar no próprio manuseio, no armazenamento, enfim, no transporte, esse mercúrio, quando ela quebra, é emitido para a atmosfera e a pessoa que está próxima a essa quebra vai sofrer um impacto imediato da inalação desse mercúrio por vias respiratórias. O mercúrio, e não é só mercúrio que tem as lâmpadas fluorescentes, mas o mercúrio é o principal metal e mais agressivo à nossa saúde, tem toxicidade crônica, toxicidade aguda, ele é facilmente metilado no meio ambiente por bactérias, o que facilita a penetração dele nos vegetais, vai para as pastagens, aí os animais se alimentam, ele vai para a carne, vai para o leite, enfim, o mercúrio não some mais do meio ambiente uma vez lançado a nível de sol. Ele não se degrada, é completamente um metal e completamente inorgânico, não é o mesmo processo de uma matéria orgânica, ele só se acumula, assim como ele se acumula também no nosso organismo. A dose letal aí no corpo humano, em 50% dos casos, leva à morte, quando eu chegar a uma concentração próxima aí de 1,5 miligramas de mercúrio por cada quilo de massa corporal, que eu possuo, e aí em 50% dos casos pode me levar à morte. e aí cito todos esses exemplos para dizer e apontar mais um ponto que eu entendo como sendo um gargalo. Houve toda uma manifestação de governo lá em 2001, quando nós passávamos por um grande problema de consumo de energia, déficit energético, baixa precipitação, enfim, alguma coisa que está se assemelhando, que está começando a aparecer agora já na região sudeste e centro-oeste, e houve toda uma ação de governo incentivando que essas lâmpadas fluorescentes fossem distribuídas e comercializadas em todo o território nacional. Houve uma crescima de 40% no consumo dessas lâmpadas em função desse prejuízo todo de desperdício de energia que se tinha com as lâmpadas comuns, aquelas lâmpadas então com resistência. E houve uma ação de governo toda violenta no sentido de que mesmo aquelas comunidades mais pobres que tinham dificuldade de pagar até a sua conta de luz que utilizassem essas lâmpadas e essas lâmpadas foram distribuídas gratuitamente para essa comunidade de baixa renda porque, bom, já que vamos gastar energia, vamos gastar menos energia porque realmente são lâmpadas muito mais econômicas, gastam 80% menos energia do que aquelas lâmpadas comuns lá com resistência. E esse programa todo de governo foi feito e isso é uma notícia do Estado de São Paulo lá de 2001 e aqui no Estado mesmo a própria CE, nossa companhia Estadual de Energia Elétrica montava barracas nas praças das cidades para a distribuição dessas lâmpadas. Então, o sujeito chegava lá e comprovava lá a situação dele de Estado de Economia, a dificuldade de pagamento de conta de luz e tudo mais, ele recebia essas lâmpadas graciosamente distribuídas para que ele utilizasse então e gastasse menos lâmpadas. E quando se pensou isso, se pensou tão somente com o aspecto de economia de energia, ou seja, ninguém por um momento pensou em que essas lâmpadas depois de utilizadas no final da sua vida útil virariam resíduos e com uma vida útil limitada também e que precisariam ser descartadas. E o descarte dessas lâmpadas então, no primeiro momento, foi toda ela feita como lixo, no lixo comum na época, nos anos 2000, final dos anos 1998, 1999, e que ainda se utilizavam alguns lixões e essas lâmpadas muito frágeis quebravam no transporte, quebravam dentro do caminhão que folhetava o lixo, quebravam na área do aterro, enfim. E aqueles que eram grandes geradores de lâmpadas, as empresas, acumulavam elas lá nas áreas de sucata e depois, então, quando vinha lá, chamava o sucateiro para negociar aquela sucata e ele comprava aquela sucata que tinha o maior valor de mercado, a sucata metálica, enfim, que ele conseguia negociar, mas, no compromisso, acabava levando essas lâmpadas também para limpar o pátio da empresa, enfim, e isso acabava pulverizando em áreas de sucateiros em várias regiões do Estado. E também nessas caçambas de telentulha da construção civil, que se vê nas vias públicas como um suporte para as obras de reformas e construção, enfim, que estão sendo realizadas, acabava sendo um grande depositário também dessas lâmpadas. E essas lâmpadas eram quebradas e isso ficou distribuído, porque não se tinha muito claramente uma proposta conjunta de recebimento de devolução final e de processamento dessas lâmpadas. E isso, então, alguém poderia dizer assim, mas quanto tem de mercúrio numa lâmpada dessas? É, se a gente for falar em uma lâmpada dessas tubular de 40 watts, talvez tenha de 10 a 20 miligramas de mercúrio volátil, que vai volatilizar? Ah, é uma concentração, é uma massa pequena, 10, 20 miligramas, milésima parte de uma grama, mas acontece que a gente não está falando no descarte de uma lâmpada, uma pode ser a minha lâmpada que eu estou descartando, mas essas lâmpadas estão todas sendo reunidas em algum ponto, em algum lugar, na época, lixões, enfim, e se nós fizéssemos, então, um levantamento à época lá dos inícios dos anos 2000, quanto dessas lâmpadas haviam sido vendidas aqui no Estado e calculássemos a quantidade de mercúrio de cada uma delas, nós chegaríamos à conclusão que algumas toneladas de mercúrio foram jogadas em solo gaúcho pelo descorte irregular dessas lâmpadas, que vinham, então, para suprir essa nossa deficiência energética. Então, aí, o nosso segundo, aponto como sendo um segundo gargalo importante, ou seja, a variável ambiental tem que estar presente em todas essas ações de governo, em todas essas ações de políticas públicas, e eu não posso entender como razoável de que alguma coisa possa ser privilegiada em detrimento de outras, é a história do cobertor curto, eu resolvo o problema de consumir menos energia, mas crio um outro problema depois com a agressividade desse mercúrio todo, se eu não tenho uma gestão adequada para esses resíduos quando no final da sua vida útil. E esses resíduos precisariam ser processados e que são hoje, por empresas, então, que irão, então, separar esses componentes, os terminais de alumínio, o vidro, o pó fosforoso, a baquelite, enfim, e destilar também esse mercúrio presente, e recolocar, então, todos esses componentes novamente no mercado para a produção de outros bens, enfim, mas não destiná-los a um aterro, a uma unidade de disposição final. E hoje, então, a política da política nacional, através da logística reversa, o grupo formado, então, pelos fabricantes e importadores dessas lâmpadas, hoje o Brasil até nem tem mais fabricantes de lâmpadas florescentes, elas estão perdendo espaço, muito espaço já para as lâmpadas de LED, que também são tão econômicas quanto as florescentes, e hoje, então, o órgão gestor deste grupo aí, no acordo setorial firmado, é Reciclos, e ela, então, é responsável pelo recolhimento e pela destinação final dessas lâmpadas, que é o processamento dessas lâmpadas, a descontaminação dessas lâmpadas, e não o aterro. É claro que aí a gente encontra já mais um gargalo, que vale também para todos os resíduos. Estou usando o exemplo das lâmpadas como usei dos pneus também, mas é só para exemplificar mesmo. É que esses resíduos, então, esses produtos que no pós-consumo se tornam resíduos, precisam ser processados por empresas que não são as empresas que fabricaram e não são as empresas que importaram. Então, são parceiros que terão que estar instalados no mercado que irão fazer esse trabalho de processamento e descontaminação e reciclagem. Então, essa atribuição toda hoje é dada, essa responsabilidade toda hoje é dada ao fabricante dos produtos, de buscar esse mercado todo para que ele destine adequadamente, para que ele tenha uma destinação adequada para aqueles produtos que ele gerou no pós-consumo. e essa, então, é mais uma dificuldade, buscar e achar esses parceiros e viabilizar a implantação deles no mercado. E aí, chegamos mais um grupo de resíduos das embalagens em geral, essas embalagens que são geradas no nosso dia a dia, papel, plástico, papelão, e que a gente não consegue viver sem elas. A política nacional diz, então, como objetivo no artigo 7º, que a disposição final é ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, o objetivo é não gerar, reduzir, reutilizar e dispor ambientalmente adequado em aterros licenciados os rejeitos, que deve ser incentivado à indústria da reciclagem. E ela estabeleceu, então, a integração dos catadores dentro desse processo, ou seja, aquelas pessoas que já viviam do lixo, que tiravam do lixo a sua forma de subsistência, de trocar por um prato de comida para continuar sobrevivendo, e ir para dentro dos lixões catar o lixo. A ideia, então, da política nacional foi procurar integrar esse grupo de catadores e fazer com que, através da recuperação das embalagens, da segregação das embalagens, eles pudessem ter uma vida mais digna e mais compensatória do trabalho. E instituiu, juntamente com a política, com o decreto que regulamentou a política no final do ano de 2010, o programa Procatador, em que instituiu, então, o fomento à organização produtiva dos catadores, a melhoria das condições de trabalho, a ampliação das oportunidades de inclusão social e a expansão da coleta seletiva. Então, agrupou, procurou colocar no mesmo grupo a questão social da situação dos catadores com a questão do processamento adequado e destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, essa turma toda aí que já executava esse trabalho e executava mais focado ainda na catação dos lixões, aquele visual bem degradante das pessoas lá catando resíduos nos lixões e disputando espaço até mesmo com os caminhões que estavam lá basculando os resíduos e já tinha alguém catando lá embaixo para pegar aqueles resíduos que tinham um menor valor de mercado. Hoje, então, a ideia é que eles passem a se organizar em cooperativas, em locais licenciados para o processamento, segregação adequada e preparação desses resíduos, então, para a venda para as empresas, então, que irão processar isso como matéria-prima. E aí, um parêntese, acho que é importante esse comentário, de que essas unidades, sim, cooperativadas, precisam de um licenciamento ambiental, estão trabalhando com resíduos, têm um potencial de contaminação grande para solo e para a água subterrânea, o que diverge totalmente essa minha opinião do que hoje está sendo expresso na nova UPL do licenciamento ambiental e que está tramitando no Congresso Nacional, já aprovado na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado, de que essas unidades cooperativadas, enfim, de segregação de indígena urbana, não precisariam mais de licenciamento ambiental. Acho que isso aí é um retrocesso bem significativo, porque são áreas, efetivamente, com grande potencial de gerar em contaminação, porque os resíduos que vão ali não são só esses resíduos da coleta seletiva, a gente sabe que a gente se engana muito aí nessa segregação doméstica e acaba colocando coisas que não deveriam estar junto e que precisam ser segregadas nesses locais. E aí, então, como é que entrou o acordo setorial para o pessoal das embalagens? Como um apoio financeiro desses fabricantes geradores dessas embalagens para que eles estruturassem essas cooperativas, adquirissem prensas, pudessem enfardar, prensar esses resíduos, segregar adequadamente e conseguir um valor agregado maior para cada tipo desses resíduos. Se nós formos colocar esse valor de mercado hoje, um plástico PET segregado está na faixa de R$ 0,80 o quilo aí no mercado. Um plástico todo misturado está na faixa de R$ 0,45 o quilo. Ou seja, então, a segregação auxilia também a eu conseguir um valor melhor de revenda desses resíduos. Esse é um processo completamente diferente, por exemplo, do sistema adotado na Alemanha. O sistema alemão é um sistema em que não teve essa preocupação porque não tem essas pessoas uma condição de catação desses resíduos de tanta dificuldade financeira, de pobreza, como a gente tem aqui no Brasil. E ela estabeleceu, então, foi estabelecido um sistema em que cada embalagem produzida automaticamente vai ser fabricada, já saem com um plus a mais que vai ser utilizado no recolhimento, nos gastos, no recolhimento e processamento das mesmas. E, para isso, elas recebem lá um selo, o Greenpoint, um ponto verde, e a população sabe que, ao adquirir aquela embalagem, ela pagou um pouco a mais para que aquela embalagem realmente seja descartada e reprocessada de forma adequada. e ela, então, se sente compromissada com esse sistema de colocar e destinar essas embalagens da forma correta. Claro que tem punição também se não fizer da forma correta, mas os mecanismos todos de recolhimento estão todos instalados e é uma questão só da população se conscientizar e realmente participar do processo. Aqui, por exemplo, eu reporto mais um gargalo grande dessa questão toda do reprocessamento desses resíduos. E pego um exemplo aqui, por exemplo, da reciclagem do PET. Uma vez eu aprendi numa dessas historias lá do tempo de FEPAM, não faz muito tempo, acho que foi uns quatro, cinco anos atrás, visitando uma empresa que reciclava PET, comprava, então, esses fardos de PET vindo das cooperativas que ficavam no interior do Estado, do interior do Estado, até diria. O processo até era bem difícil, mas estava lá a empresa funcionando, ela recebia esses fardos, comprava esses fardos, picava, moía, lavava, enfim, as garrafas PET e produzia o que eles chamavam de flake, que é um pelletzinho bem de pequeno diâmetro que seria utilizado, então, para a produção do poliéster. ele era vendido para uma outra empresa, para uma outra atividade industrial que produzia, então, a fibra de poliéster, o fio de poliéster e que depois vendia para uma malharia para fazer um blusão de poliéster, por exemplo, uma roupa de poliéster. Eu aprendi com ele que 25 garrafas de refrigerante de dois litros fazem um blusão de poliéster para uma pessoa adulta. e aí eu perguntei para ele, mas para quem o senhor vende esse flake que é produzido aqui? Ele disse, não, isso aí vai para São Paulo. Eu disse, mas para São Paulo? Ele disse, dá graças a Deus, ele me disse, porque eu estava vendendo para a China. Bom, então, aí a gente começa a ver um outro grande gargalo, que é esse mercado todo do reprocessamento. Essas coisas precisam ser mais regionalizadas, para que isso dê certo, para que isso tenha viabilidade econômica, os mercados precisam ser mais, melhor distribuídos no país. Eu não posso ter um produto reciclado aqui no Rio Grande do Sul e para ser processado num segundo momento ter que se deslocar para São Paulo, depois ter que se deslocar para Bahia, quer dizer, é muito complicado isso, porque isso inviabiliza a produção em escala, descaracteriza completamente o negócio como sendo alguma coisa viável e que possa trazer rentabilidade. E acaba que esse produto, esse resíduo que é recolhido, tendo valor cada vez menor de mercado, por essa dificuldade toda de reaproveitamento, porque eu não tenho essa cadeia toda bem distribuída e bem aparelhada ao longo do país. E não tem também muitas vezes quem executa a compra, quem vai comprar esses produtos reciclados. e aí acho que falta sim uma visão maior de política pública no sentido então de o Estado impulsionar com subsídios, com fomento a instalação dessas empresas, a regionalização dessas empresas e também a compra desse produto reciclável. As nossas licitações públicas acabam sendo muito balizadas pelo preço e muitas vezes esse produto reciclável realmente não compete no preço e acaba que o Estado não consegue exercer esse papel de gestor público adquirindo esses produtos reciclados para que eu tenha realmente uma economia de escala adequada, que viabilize todo esse negócio e uma condição melhor para o catador, para as cooperativas. E aí então o que acontece é que o cenário ainda hoje é esse, 2021, a gente ainda tem cenários de plástico boiando, resíduo boiando, enfim, nos corpos hídricos, porque a gente não conseguiu dar o valor e estabelecer o mercado necessário para que esse resíduo possa ser processado. Precisa toda essa cadeia que a gente estava comentando agora estar instalada e esse resíduo possa ter um valor maior, como tem, por exemplo, a lata de alumínio, que hoje, comparada com o plástico, o plástico é 0,45 o quilo e a lata de alumínio é 4,50 o quilo, porque o valor agregado dela é muito mais rentável, porque processar o alumínio a partir da lata é muito mais viável economicamente do que a partir da extração da bauxita, que vai gastar muito mais energia e tudo mais. Mas para o plástico, para alguns outros resíduos, a gente tem essa dificuldade. Então, se eu não estabelecer esse mercado, essa coisa não vai funcionar, pode ficar instalando e implantando logística reversa, recolhendo, porque não vai ter mercado consumidor e mercado processador para esses resíduos. E eles vão acabar sendo dispostos no meio ambiente de forma aleatória, comprometendo as nossas vias públicas, as nossas redes de água pluvial e chegando nos mananciais e como o caso aqui mesmo de Porto Alegre, no Arroio de Lúvio, que tem toda uma barreira instalada ali para recolher esses rejeitos, esses dejetos que chegam ali boiando, porque foram descartados de forma aleatória, sem compromisso nenhum em recolhê-los, até porque em algum momento não tinha viabilidade econômica para fazer isso. E aí, então, se pensa em algumas ações pontuais. e essa como do canudinho, por exemplo, que se fala muito e se bate muito nisso, de que o canudinho é o grande vilão dos peixes, das artarugas e que eles se alimentam pensando que são desses plásticos como sendo alimentos e acaba, então, levando esses animais à morte e tudo mais. Eu não tenho a menor dúvida disso e não estou aqui nem falando em defesa do canudinho. Mas eu estou dizendo que realmente as ações precisam ser muito maiores. As ações não podem ser pontuais lá no final da cadeia. A gente precisa observar todo o processo como um todo e entender aonde realmente a gente tem os marcos que estão fazendo com que o processo não deslanche ou que demore muito para deslanchar e que a gente continue ainda com esse cenário que a gente vislumbra ainda de disposição inadequada ou de resíduos nos corpos hídricos. E isso me faz lembrar também a questão das sacolas plásticas que é outro assunto também muito comentado toda hora e a mídia toda hora fica batendo nisso também. O grande volume de sacolas plásticas distribuídas no comércio nos supermercados as sacolas de polietileno que tem uma grande implicação no meio ambiente que entope tubulações que o vento leva que mesmo os ateus sanitários é difícil compactação tudo é verdadeiro tudo verdadeiro. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte e quem consegue gerenciar os seus resíduos o seu lixo doméstico hoje sem uma sacola plástica? Como é que é feito todo esse recolhimento do lixo que nós geramos hoje no nosso dia a dia? Nessas cidades do interior principalmente em que o recolhimento é feito lá pelo caminhão que tem um horário para cumprir que tem uma meta estabelecida para recolher em que ele praticamente não para transita pela rua sem parar que dois, três garis vão correndo ali tipo maratonistas ao lado do caminhão pegando as sacolas plásticas jogando por dentro do caminhão pegando sacolas plásticas jogando por dentro do caminhão ou seja se eu quero acabar com as sacolas plásticas se eu entendo e acho que é um ponto importante sim para ser avaliado eu tenho que primeiro modificar todo o sistema de coleta de lixo o sistema de coleta de lixo todo hoje no Brasil é fundamentado na sacola plástica ou alguém tem alguma outra forma aí hoje de recolher esses resíduos nessas casas que não seja dessa forma quem não utiliza essas sacolas plásticas qual é o outro mecanismo que eu tenho então isso é uma coisa também que precisa ser reavaliada antes de chegar lá no final e procurar identificar pontualmente algum responsável por isso pela destinação inadequada e aí então o código estadual de meio ambiente falando mais localizado que no Rio Grande do Sul já diz que é uma obrigação do Estado articular o reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis a disposição final dos rejeitos o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis implantar o sistema de logística reversa definidos nos acordos setoriais cobrando então a remuneração devida pelo setor fabricante enfim que produziu esses bens mas enfim não deixar que essa coisa perpetue sem o recolhimento e implantar sistemas de compostagem para os resíduos sólidos orgânicos e articular os agentes econômicos e formas sociais de utilização do composto produzido ou seja hoje a nossa coleta residencial está dividida em coleta seletiva e os outros chama de resíduo orgânico mas na verdade é todo o resto então o que não vai para a coleta seletiva vai para todo o resto mas não eu teria que ter mais uma via ainda que seria os resíduos da compostagem onde vou colocar lá minhas castas de abacaxi de ovo de banana de batata que tem um grande potencial orgânico e um grande potencial econômico para ser transformado então em um composto orgânico se a gente for verificar aqui rapidamente o que nós geramos hoje de resíduo urbano 45% é matéria orgânica 45% e o que é rejeito o que deveria estar sendo deslocado hoje para os ateus é 14% 14% que a gente gera que deveria estar sendo destinado hoje por essa técnica de disposição final que são os ateus mais utilizados no Brasil que é o ateu licenciado o resto todo teria que ser material classificado como resíduo sólido tem reaproveitamento e aí nós precisamos ter esse parque todo fabril, industrial processador instalado e o Estado tem que ser agente sim o poder público tem que ser agente que coordene essa cadeia não sou contra como está estabelecido na política nacional de reportar essa responsabilidade para o fabricante enfim tudo isso mas o Estado precisa também estar junto nesse processo e integrado porque querendo ou não é uma responsabilidade também do poder público o recolhimento de todos os resíduos de limpeza urbana todo o limpeza o trabalho de recolhimento de resíduos de caminhões do lixo é todo esse uma responsabilidade do poder público urbano e aí também falando um pouco do Estado também não quero deixar fora aqui já estou me adiantando bastante no tempo mas já vou encerrando que o Estado também tem bons exemplos o Estado do Grande Sul tem um trabalho fantástico aí entre outros que é esse programa sustentário que é essa destinação dos ativos eletroeletrônicos dos órgãos públicos do Estado do Grande Sul ou seja todos esses eletroeletrônicos que no final da sua vida útil não tem mais utilidade nos órgãos públicos passam a integrar o programa sustentário que tem três grandes correntes aquela linha dos produtos que foram descartados mas que ainda tem viabilidade de uso tem condição de uso e eles são colocados numa linha então de doação e volta então ao mercado na forma de doação para quem para escolas enfim entidades que tem mais dificuldade de acesso a esses eletroeletrônicos aquela linha daqueles equipamentos que estão sendo destinados que estão sendo abandonados porque precisou de um conserto e não viabilizou economicamente esse conserto foi mais compensatório comprar equipamentos novos e citar para a compra de equipamentos novos mais modernos e aí então seguem a linha de fornecimento para empresas para núcleos educacionais de formação de jovens que vão trabalhar nesse mercado e vão desmontar e vão como matéria-prima para eles terem as aulas práticas e vão desmontar e de cada 13 computadores fazem um enfim e uma outra terceira linha que é a linha então associada a um privado licenciado que é a linha do desmonte para aqueles equipamentos todos que não têm mais condição de reuso e aí então há um trabalho todo integrado ainda com a SUSEP em que esse trabalho está sendo feito pelas presas que cumprem pena no presídio de Madre Pelletier que fazem então o desmonte desses eletroeletrônicos em caminho então esses componentes já segregados para essa empresa que depois então faz a revenda e essas apenadas então que executam esse trabalho têm uma gratificação por isso financeira e também reduzem a sua pena a cada três anos enfim tem um ano de redução então é um programa de integração social também e eu considero fantástico esse programa sustentar e é um exemplo realmente que o Estado do Rio Grande do Sul dá em termos de gestão adequada para esses ativos eletroeletrônicos em desuso e aí a política fala bem objetivamente para dizer que a União não tem espaço para agir não tem espaço sim a União Estados Estados Federais Municípios deverão conceder incentivos fiscais financeiros ou creditícios para indústrias e entidades dedicadas a reutilização ao tratamento e reciclagem de reduções produzidas no território nacional ou seja então esse gargalo aqui também precisa ser superado eu preciso incentivar mais na forma de financiamento e de crédito para essas empresas que vem suprir e vem consumir vem suprir essa lacuna e vem consumir o que hoje nos importuna tanto que é a destinação final desses resíduos então finalizando eu diria que resumir aqui esses gargalos principais que eu tenho para apontar aqui e coloco para para discussão com todos com todos vocês é a questão da educação ambiental gargalo importantíssimo a desinformação contra a gestão de resíduos desconhecimento total as linhas de crédito incentivos fiscais fundamentais para essas empresas que querem trabalhar com reprocessamento e reciclagem a questão da bitributação dos ICMS enfim e se reclama muito que esses produtos todos já foram tributados uma vez e agora na reciclagem são tributados novamente enfim teria que ter uma política econômica de reavaliar também bem isso as licitações públicas fazer com que as compras de produtos reciclados tivessem fossem mais potencializadas dentro do Estado na forma de uniforme papel reciclado fardamentos enfim e que essa variável pudesse ser melhor trabalhada na lei de licitações e não ficássemos muito restritos à questão do preço porque realmente o produto reciclável às vezes não compete ele é mais caro do que o produto virgem a economia de escala é importantíssima então o valor desses resíduos a estabilidade de mercado que oscila demais porque eu não tenho venda significativa muitas vezes desses produtos e acaba então influenciando lá na coleta dos tratadores e eu não paro de gerar esses resíduos e eu preciso colocá-los no mercado as unidades de compostagem que a gente praticamente não tem aí esse sistema todo de coleta por resíduo urbano coisa diferente da Alemanha por exemplo que todo resíduo orgânico é recolhido diariamente em biotones que são os tamborzinhos de cor marrom chamar de biotone em que o amião passa a bascula devolve o tambor e o tambor é lavado depois aí a água vai para o tratamento toda a cidade da Alemanha tem uma ETE enfim é um outro cenário os ateus sanitários licenciados para rejeitos a definição então dessa regionalização como a gente colocou antes para ter redução de custo menos transporte e atendimento mais direto ao mercado consumidor um outro ponto importante é a padronização de critérios técnicos dos órgãos ambientais do SISNAMA para o licenciamento de novas atividades então aparecem muitas propostas pedidos de licenciamento ambiental de novas tecnologias e nós precisamos ter um critério único no Brasil sobre pena de que não licenciando um estado licenciando um outro e agora a PL essa que está vindo da nova política de licenciamento ainda está colocando isso de uma forma mais escancarada de que é possível cada estado definir o que vai licenciar porque não vai licenciar dentro de alguns ramos e vai complicar mais ainda esse cenário e por fim então o que a gente quer falar aqui realmente é de uma reestruturação do modelo econômico a criação de novas cadeias de valor com geração de receita e vendas substituindo então esse modelo linear pelo modelo então já consagrado de economia circular que é o que nós vamos ter no futuro sem dúvida nenhuma e que é a velocidade de uma geração de uma gestão mais adequada ou mais vagarosa desses resíduos gerados está na velocidade com que a gente realmente vier a implementar então como resposta e a provocação do nosso presidente Flávio Prestes eu diria que esta é a saída a economia circular é a saída e que nós precisamos realmente gerenciar os nossos resíduos sólidos gerados como resíduos sólidos então obrigado a todos pela atenção aí e fico à disposição pela presença e fico à disposição então para que a gente possa conversar a respeito pronto muito bem Mário enfim parabéns foi uma apresentação muito completa com muita pertinência e lá os americanos dizem que eles têm um indicador que eles chamam de Lecture Pointer e que diz o seguinte quanto menos pergunta melhor foi a palestra então até agora eu tenho apenas uma mãozinha levantada que é do Eduardo Fará com certeza mas é fala Fará é liga teu microfone Fará desculpe esse é um ponto nevral que eu brigo há muitos anos desde que eu fui à Alemanha há zilhões de anos atrás mas antes disso eu quero só compartilhar o seguinte a indústria aeronáutica desculpe que eu trazendo a barata para o meu lado ela há muitos anos já está buscando agora vai ter até para quem quiser assistir na internet amanhã acho que vai ter um aparelho no YouTube ANAC vai a questão aeroportos sustentáveis a indústria aeronáutica ela conta muito claro com o apoio dos estados mas a área a IATA as empresas que trabalham com a indústria aeronáutica que polui tanto do avião quanto do transporte aeronáutico do modo geral a quantidade de lixo que se bota em avião todos os dias me faz lembrar o nosso lixo de ar em casa mas eu ponto Mário eu achei brilhante a tua palestra eu fico só que é questão de educação mais do que é educação a pessoa tem que saber o que está fazendo mas só que é o seguinte a gente é ignorante muitas coisas eu vou te falar de mim próprio quando eu fiz o curso de piloto eu pegava chumbo tetretila quando eu fazia a drenagem da gasolina lá no avião eu pegava chumbo na minha mão eu devo ter quantidade de chumbo que eu nem sei no sangue no corpo então mutantes eu falo que não é o problema de conhecimento é ignorância plena do que a gente está botando fora então se a gente comprar produtos com qualidade mostrando o que a gente está comprando talvez melhore mais um encontro da tua necessidade eu queria propor um outro debate para a gente trazer aqui à mesa que é a questão justamente da indústria aeronáutica e a que tu possa me ajudar nisso os resíduos sólidos que é uma questão nevralgica que hoje em dia está pegando em vários seminários internacionais os aeroportos que é o CO2 e o ruído mas só o lixo aeronáutico é um problema gravíssimo no mundo hoje os aviões que ficaram parados esse tempo todo por causa da pandemia muito lixo aconteceu e muita intoxicação ambiental aconteceu vou só simplificar o chamado o break fund que tem nos aerobus é um sistema que ele ele ventila os freios para cair a temperatura por causa do pouso sabe mesmo pousando direitinho ele esquenta muito ali gera um monte de resíduos partículas e quando a gente vai fazer a inspeção externa ou os carros já estão lá embaixo a gente não pode respirar aqui agora tu imagina o resto o próprio motor aeronáutico que ele está tendendo agora querem fazer aviões supersônicos chamo a atenção disso tem uma empresa aérea que eu não vou dar o nome que ia inventar o avião supersônico de novo aí eu chamo vocês de novo a briga como vão ter aviões supersônicos se justamente ele foi desativado por uma questão ambiental sim mais que custa é verdade então concordo exatamente com tudo que tu colocaste e acho realmente que o ponto mais importante de tudo é a educação ambiental é o conhecimento a gente fala educação ambiental parece que uma coisa muito catedrática de ficar educando as pessoas para proteção ambiental mas não é a falta de conhecimento mesmo as ações nos levam a executar atividades em que a gente não tem cuidado nenhum porque entende que até não vai correr risco nenhum fazendo daquela forma mas é justamente nesta hora que a gente está correndo maior risco colocando nossa saúde de maior risco e colocando a saúde das pessoas que estão no nosso meio quando eu quando eu emito uma pluma de emissão atmosférica em que eu estou transferindo então aquele problema que era um resíduo sólido agora por uma dispersão atmosférica eu aumento muito mais o problema e se eu achar que isso dispersa pelo ar e que não vai atingir ninguém não vai comprometer ninguém porque eu estou no campo também estou enganado porque isso foi para o céu subiu para a atmosfera e vai descer em alguma hora na primeira chuva que vier e aí o japonês que está lá plantando os moranguinhos todos orgânicos que não tem agrotóxico não tem nada está levando um banho de chuva ácida de chuva com metais pesados e tudo mais então não adianta esse processo é cíclico e a gente tem que entender tudo isso a gente entendendo tudo isso a gente vai mudar o nosso comportamento e não tem logística reversa que funcione sem este primeiro elo da cadeia funcionando que é o consumidor final se o Mário aqui não devolver as coisas nos lugares certos na hora certa no momento certo nada acontece e aí eu preciso ter que todos os Mários aí do país tenham o mesmo potencial de entendimento para que isso possa ser executado de uma forma que se tenha um resultado significativo só para completar desculpa a questão do vinho depois a gente toma vinho quem não toma vinho aqui a garrafa é um problema eu perguntei para vários vinhos cultores eles não conseguem utilizar aquela garrafa mesmo que for triturada porque não tem ninguém para recolher eu te pergunto por que que essas wines esses grandes vendores de vinho olha eu vou falar uma coisa que eu reconfesso aqui quando eu viajava para o Chile na época da Varig eu te juro eu levava garrafa vazia de vinho para trocar para o vinho inteiro eles davam desconto eu levava umas 4 sem garrafa de vinho eles trocavam na loja por um desconto de vinho só complementando eu falei dos valores de mercado para esses resíduos falei que o plástico misturado é 45 centavos que a lata de alumínio é 4,50 4,50 o vidro que tu levantasse hoje vale no mercado 4 centavos o quilo quem que vai catar vidro coletar vidro para ganhar 4 centavos o quilo então alguma coisa aí está errada ou esse processo tem que ter um outro incremento econômico uma outra visão de economia que viabilize isso ou então esse vidro não tem mais ação função nenhuma no nosso mercado de consumo então o que não é verdadeiro então o que a gente precisa é usar a nossa inteligência realmente para fazer com que este mercado aconteça é isso ok está bem Mário vamos Mauro por favor sua vez Mário muito boa palestra como sempre antes um comentário antes da pergunta sabe que eu não costumo levar sacola de supermercado eu levo as minhas no carro só que todo mundo te olha no supermercado caixa ali quem está ajudando ali como um ET é uma coisa impressionante o que eles dizem que o comum é as pessoas levarem muito mais sacola do que necessitariam mas deixa eu te perguntar Mauro como é que tu recolhe o lixo da tua casa infelizmente com sacola plástica também mas não não leva o excesso para a casa entendeu ah tá bem aí tu compra sacola plástica então eu levo do supermercado eventualmente mas eu não 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 levo aquele monte de sacola que as pessoas costumam levar inclusive bota no lixo não com certeza é um excesso bárbaro mas o que eu quero dizer é que o processo de recolhimento de lixo que tem que ser eu sei disso não inclusive se tu olhar o que tu leva de embalagens ali embrulhando arroz o queijo o feijão é uma coisa impressionante né mas não é isso que eu te perguntar eu saí da FEPAM já faz muito tempo já faz 11 anos tu saiu há menos tempo e a gente adora fazer lei para não cumprir aquilo que tu falou do código estadual no meio ambiente tem hoje algum organismo porque a FEPAM provavelmente ainda seja vista como uma ONG dentro do governo né tem algum organismo no governo do estado que esteja olhando todas aquelas coisas para criar todos os incentivos que estão na lei ali conhece algum organismo porque não é só questão ambiental é questão financeira redução de ICMS etc etc tem alguém que está fazendo isso no governo? é eu não sei responder isso mas não é uma questão só ambiental a solução do problema ambiental passa por uma reestruturação econômica não tenho dúvida nenhuma disso né então assim o que precisa fazer e o poder público tem que estar integrado nisso é não simplesmente entender de que bom agora está promulgada a política nacional de resíduos a responsabilidade é do fabricante da cadeia de distribuição e esse problema aí é deles não é assim as coisas embora estejam assim e a responsabilidade seja realmente deles o poder público é o grande gestor dessa destinação final aí encaminhamento final dos resíduos gerados porque nós todos pagamos a conta para o poder público recolher o nosso lixo então o lixo está engajado em todo esse processo quanto menos eu tiver lixo para ser recolhido pelo poder público menor vai ser essa minha conta melhor vai ser distribuída essa coleta melhor vai ser a coleta no interior a coleta nessas áreas de turismo enfim em que as pessoas vão lá e que descartam os seus resíduos sódios lá e isso tudo precisa ser recolhido e o cara está lá distante de todo o meio de processamento então alguém tem que olhar por isso e gerenciar isso eu não vejo nada ninguém melhor do que o poder público para fazer isso e diz mostrar que a legislação tem espaço para isso sim tu não está vendo ninguém fazer aqui na praia por exemplo eu estou parando entre a mandaí um tempo agora até por causa do covid não tem coleta seletiva de lixo da prefeitura e nem isso implantou e provavelmente eu não sei quantas cidades do Rio Grande do Sul não tem pelo menos a separação do orgânico com o resto sim ok exatamente vamos lá tem uma lista aqui de pessoas agora que vão fazer perguntas tu estimulasse bastante mas isso não nega o fator aquele os caras usam de quanto melhor é a palestra menos perguntas se faz aqui está sendo inverso as pessoas estão perguntando bastante por causa exatamente que a palestra foi boa mas Elizabeth Krieger por favor Boa noite a todos Mário parabéns Mário sempre brilhante eu vou vou te endereçar uma pergunta mas acho que a pergunta é para todos bom primeiro tu concluísse a tua palestra com sei lá quantas coisas lá que tu listaste que tem que ser feitas para melhorar essa gestão de resíduos mas tu mencionaste também e essa é a minha preocupação com essa nova com essa lei geral do licenciamento aí de que vão isentar pretendem isentar o licenciamento de cooperativas né de centrais de triagem né bom então esse é um exemplo eu te pergunto ou para alguém também que está aí assistindo eu estou muito preocupada com essa lei porque eu vejo tenho assistido diversas palestras inclusive aqui na semana passada na Micos né para mim é um desmonte geral de do que do que se teve do que se tem e do pouco que se tem até agora né então eu pergunto tu sabe de alguma existe alguma pressão lá no senado como é que está acontecendo isso vai vão vão liberar vão o que vai acontecer não sei se alguém tem alguma informação aí mais próxima mas eu não sei nada não a respeito sei que teve uma aprovação com alguma maioria na câmara de deputados e que agora ela seguiu para o senado e deverá ser apreciado no senado e independente de qualquer questão eu procurei me limitar a só comentar as questões que envolvem resíduos mesmo que estão presentes ali né e esses dois pontos envolvendo resíduos acho muito significativos esse de de não licenciar mais unidades de triagem de cooperativas de separação de resíduos e também esse de que os estados passariam aí a ter autonomia para que algumas atividades pudessem decidir se teria licenciamento ou não teria licenciamento quando eu entendo que para essa questão dos resíduos a gente precisaria ter isso sim uma normatização integrada no país para evitar que não se ficasse pulando aí de estado em estado onde licencia eu vou onde não licencia eu não vou e essas coisas aí acabam depois se transformando em grandes passivos ambientais é que eu vejo tanta gente dando palestra discutindo e vai foi por ser estava na câmara dos deputados agora foi para o senado mas eu não não vejo pressão da sociedade isso que eu acho que eu quero até fazer um apelo aqui para esse grupo todo para ver se a gente consegue fazer com que haja uma pressão maior lá no senado para que não liberem essa lei porque vai ser um desastre obrigado parabéns Mário valeu obrigado tá bem só para meter um pouco a colher quer dizer está tramitando no senado e eu quero dizer que essa lei ela tem digitais muito claras o setor rural enfim óbvio que pressiona pela aprovação dessa lei assim como de infraestrutura também pressiona por essa lei enfim então ela tem de interesses que são de flexibilização mesmo é para fazer que as coisas aconteçam com rapidez seria esta a lógica sobre desenvolvimento quanto mais apressado for melhor ele é quando na verdade todo mundo sabe que isso não é uma verdade mas enfim não está havendo nenhuma mobilização social em relação a isso pelo contrário as forças que se mobilizam pela aprovação da lei são estas que eu relatei óbvio que tem outras mas enfim vale a pena insistir discutir debater e ver se consegue pelo menos sensibilizar alguns senadores em relação a isso Carmen Níquel por favor tua vez tua voz boa noite queridos colegas queridos grupo da Amicos Mário tudo bem adoramos trabalhar junto durante a vida inteira para discutir junto que é isso que nos fez crescer e sermos o que somos hoje com certeza muito bom te ouvir mas assim alguns pontos que eu acho que a gente fica angustiado para dizer essa pergunta do Mauro do artigo 31 da política de resíduos do Estado quantas vezes foram criados grupos para regulamentar esse setor esse artigo para incentivos foram criados grupos a Fiergs cobrou isso do governo do Estado foram criados grupos e nunca o pessoal da Fazenda fez parte ou seja se não tiver esses todos funcionando não adianta é a nossa siderúrgica lá que está quase quebrada lá em Caxias se recuperando judicialmente que cobra paga duas vezes sobre a sucata então esta coisa eu estou direto trabalhando nessa questão de busca dessa legislação dessa brecha de ICMS para que não se pague duas vezes então a questão de resíduos ela deixou de ter essa filosofia bonita e essa coisa mais bonitinha da gente falar romântica da sociedade reciclando isso aí hoje em dia nós temos que rever esses conselhos porque eles não são aplicáveis nós vemos a China dizendo se ela quer comprar ferro ou se não quer comprar ferro então não é só o quilo do material que aqui vai ser mais elevado o PET ou seja há quantos anos a gente vê que o pessoal reciclava PET as indústrias lá em Caxias fazendo reciclagem PET e a Betanin importando PET para fazer escova e vassoura então assim o mercado não se rege por essa nossa cabeça de avaliar o que gera essa visão filosófica bonita nós temos gente apoiando o Chile agora quando diz que vai proibir recicláveis gente o que mais se usou nessa pandemia foi reciclável a área de saúde é a área que mais precisa de reciclável e quem é que vai voltar a carregar engradado de vidro a sociedade mudou nós temos que rever esses conceitos o vidro não vale nada sabe por quê? porque não é onerado a origem a areia é barata a areia que hoje é extraída que vai pro vidro que vai pras fundições e que produz o aço lá depois vai num valor três a quatro vezes mais cara do que o material que ele compra que vai pra terro que vai pra terro paga quatro vezes o valor da areia ou seja o insumo natural não tá levando em conta todos os valores agregados naquele produto e essa discussão se deu lá na resolução do resíduo da consul civil quando o pessoal de agregado de areia de brita e tal dizia que a cidade é que tava mal localizada a cidade que tava tirando as reservas de brita então assim a sociedade toda me preocupa a querida amiga perguntando a sociedade tá quieta será que a sociedade se dá conta dessas coisas a sociedade se deu conta da resolução da lei complementar 140 que passou o licenciamento maiormente pros municípios e que nós vemos cada município licenciando de um jeito essa sementinha da lei da lei nacional do licenciamento ela já foi lançada ali hoje em dia cada estado chama uma atividade de um nome isso já é assim cada ninguém se fala o IBAMA não fala com os estados que eu digo fala no sentido de nominar as mesmas coisas com os mesmos nomes o município licencia o que quer então assim nós vemos todo um licenciamento imperrante e um licenciamento burocrático e refazendo então só pra gente refletir assim junto né e essa questão do catador o catador ele tem que ser banido o catador ele é trabalho irregular ele é não tem saúde pra ele ele é explorado por um cara que levanta lá uma portinhola e sai uns quatro cinco seis pra cada lado pra cada lugar da cidade pra catar eles pegam o todo e espalham o resto pela cidade quando eu estava no coman eu tentei fazer uma uma resolução pra proibir o roubo de lixo não passou a sociedade pela política do coitadismo e tal não deixou passar então assim ó é a a dicotomia é muito grande e a gente fala que o estado tem que ser o gestor tem que ser o gestor mas não tem que ser o implementador dessas políticas o estado tem que dizer como disse na lei né saiu a lei em 2010 só pode ir pra aterro o que é rejeito o Brasil inteiro os poucos aterros que foram licenciados continuam sendo licenciados pra ir pra aterro tudo né então tem que ser industrializada essa questão do resíduo uma unidade que tentou ser colocada lá em Passo Fundo onde aproveitava os grandes resíduos os resíduos recicláveis ao longo de uma uma correia transportadora um material orgânico pra compostagem o rejeito em si era pra ir ser levado para a geração de energia né que na Alemanha a gente vê que muito desses resíduos inclusive vão pra outros países pra gerar energia né então assim eu acho que a gente tem que rever o que a gente quer de política pública né porque a gente fez um plano estadual de resíduos sólidos em 2014 e de lá pra cá não se viu mais nada sendo implementado né ou seja o governo tem que ter política firme tem e é esse o papel do governo é punir quando a política não está sendo cumprida quem é que daqui de nós que a gente convive tanto né na resolução com o SEMA que obriga que nós trabalhamos vários juntos de lâmpadas quem é que obriga a devolução né quem é que se obriga a fazer a devolução da lâmpada no lugar que comprou não quando muito num supermercado grande num big num desses supermercados aí quem é que está devolvendo na loja então se trabalhou muito nesse sentido e eu acho que a gente também desconhece né porque o resíduo ele não vai parar na praia sozinho ele não vai parar no rio sozinho são pessoas que levam o resíduo pra lá né então o resíduo é só uma pontinha desse iceberg porque nós temos gente morando dentro d'água olha o que está acontecendo em Manaus né não é não é lixo que está dentro d'água é gente e lixo que estão dentro d'água então assim Carmen nós precisamos né tem mais gente escrita aqui tá bem tá bem era só esse esse faz um fecho na tua questão é essa reflexão pra gente ver esses universos aí que nos incomodam no dia a dia mas tem luz no túnel tem empresas que estão levando em conta os princípios de ESG é environmental safety governance mas por questões econômicas as empresas estão evoluindo e não precisa de governo entendeu precisa de regra clara econômica aí é que está eu acho que nós vamos chamar a Carmen para bater no outro dia oi? tá bem tá bem obrigada obrigado pelo espaço nada que é isso obrigado agradecemos Carmen eu vou fazer antes de eu responder a pergunta vou pedir para o Vitor Hugo fazer a questão dele pode ser? Vitor Hugo posso fazer só um comentário do que a Carmen falou só uma coisinha eu penso assim que a política de integração dos catadores ela pode ser sim importante é uma questão social importante porque a gente tem muita pobreza no país né o que está acontecendo é o seguinte é que a ideia podia ter sido boa das cooperativas e de um trabalho com mais habilitação e tudo mais o problema é que nós temos cada dia mais gente desempregada cada dia mais gente passando necessidade cada dia mais gente vivendo do lixo hoje a catação que acontecia no passado que era lá nos lixões está acontecendo na porta das nossas casas que o caminhão da coleta seletiva se atrasa e passa um catador antes e recolhe aquele resíduo antes ele não vai para as unidades cooperativadas ele leva lá para as casas para a casa dele que são lá nas ilhas em cima da água como tu colocasse aí acaba abrindo esses resíduos lá e o que ele pode separar ele separa e o que não separa fica ali boiando e vai para o rio e vai para o churro e bota fogo então nós simplesmente deslocamos um pouco o foco hoje da catação tiramos ele dos lixões e a catação está escancarada a catação está na frente da coleta seletiva tá bem ok Vitor Hugo parabéns pela palestra e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte com a pandemia nós estamos gerando aí só com a vacinação uma quantidade enorme de seringas agulhadas o que tu pode me dizer a respeito de lixo hospitalar e só para descontrair falasse aí na queima de pneus em Manaus eles estão queimando ônibus se a moda pega no Brasil se a moda pega no Brasil de faturar em cima de alguma coisa que tenha reciclado seja reaproveitado o que está faturando aqui é roubar cabo de cobre está 40 reais o quilo do cabo de cobre 40 reais então o catador o cara que está desesperado ele vai roubar fio de cobre porque esse ele fatura ele não fatura catando o plástico lá 45 centavos ele fatura no fio de cobre esses mils que precisam ser costurados mas Vitor a questão do serviço de saúde realmente intensificou a geração com a pandemia com certeza eu não tenho conhecimento exatamente como está toda essa situação mas nós temos empresas aqui instaladas que processam esses resíduos fazem a descontaminação dos patogênicos autoclavagem tem até uma unidade de incineração aqui também para esses resíduos enfim eu acho que nós não estamos tendo problema não com esse recolhimento e eles estão sendo destinados sim de forma adequada esse é o sentimento que eu tenho ok só para dar um pitaco tu falaste né Mário de que a lei buscou integrar os catadores mas a política não integrou os catadores eu quero saber eu quero dizer que recolher resíduos sólidos os rejeitos é política pública primeira coisa segundo é serviço público terceiro obviamente que isso não vai resolver o problema do desemprego mas isso pode resolver uma boa quantidade de pessoas e para isso existe uma tarifa e se você vai falar em tarifa para o setor público porque está na lei 14.026 dizendo que esse serviço pode ser tarifado ou taxado taxa ou tarifa ok ok se você vai falar nisso na prefeitura de Porto Alegre por exemplo isso é proibido porque tem uma visão que é anti-imposto mas não é o problema não é imposto é a qualidade da prestação de serviço isso tudo precisava ser organizado inclusive os catadores podiam ser remunerados por isso em vez de ter um oligopólio da pessoa que recolhe o lixo deles e entrega para a indústria de reciclagem enfim que conduz o atravessador exatamente ele poderia ser remunerado o próprio catador concordo e não seria obviamente nenhuma desfaçatez vamos dizer assim do ponto de vista da possibilidade do pagamento então acho que a política que está atrasada não tem uma boa política de gestão desse recurso como se vê lá no exterior sim onde as pessoas também são responsabilizadas por tudo isso então você podia ter um catador de papelão você podia ter um catador de alumínio independentemente mas eles sendo remunerados e não eles se remunerando pelo que eles recolhem sim então hoje pega o alumínio pega o papelão mas não pega o vidro exatamente mas é isso ok vamos finalizar já está adiantado nossa hora agradeço mais uma vez muito ao Mário foi excelente a tua palestra enfim muito ilustrativa de como as coisas estão acontecendo os rumos que deverão tomar e também a participação de todos os que estão aqui hoje agora ainda são 27 chegamos a mais de 31 enfim Paulo Herges que faz esse controle nós tivemos cerca de 34 pessoas participando que é um bom número então quer dizer que todos os objetivos que se propôs com essa discussão foram plenamente atingidos então convidamos todos para uma próxima segunda-feira que nós vamos ainda vamos definir e vou passar a palavra a Paulo Herges o nosso grande suporte nosso apoiador aqui para a realização desses eventos Paulo Herges por favor presidente Presser obrigado eu quero expressar a nossa gratidão ao Mário por essa brilhante palestra e ao mesmo tempo registrar Mário também um reconhecimento técnico que não é de hoje foi ao longo de muitos anos que nós tivemos o teu apoio competente apoio técnico no auxílio das demandas judiciais nas quais a gente funcionava na nossa instituição FEPAM então quero aqui perante os nossos amigos registrar aqui a nossa gratidão Obrigado mas o que eu aprendi foi com a convivência de todos Aprendemos muito mas a gente tem que reconhecer a competência técnica e é o que nós estamos fazendo nesse momento com a tua pessoa ao mesmo tempo nós queremos agradecer e registrar as presenças da Carmen Níquel Vassiz Pitini Eurico Rodrigues da Elisabeth Ibe Frieger da Maria Elisa Santos Rosa da Madalena Soares da Suzete da Costa do Vladimir Duarte Dias do Enio Henriques Leite Grande Enio Guilherme Henriques a Carmen Marília Machado da Altair De Conto da Ilse Dick do Leonardo do Rogério Zimmermann Simões do Fernando Hartmann Glauber do Luiz Antônio Longo do Lisandro Gonçalves e também participando aqui em nome institucional da Probiona Ambiental queremos lembrá-los que na próxima segunda-feira nesse horário das 18h às 19h a Micos contará com a palestra do advogado e escritor Léo Iolovic que é um autor de um livro que se chama Na Nuvem ele vai falar sobre as mudanças que a pandemia nos impõe mais um ano sem encontrar pessoalmente os amigos estão todos convidados para na próxima segunda-feira prestigiarem o evento agradecemos a todos desejamos muita saúde um abraço para todos boa noite boa noite vocês eram muito mais bonitos 30 anos atrás abraço beijo 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 beijo